Se a gente pudesse qualificar dos lemurianos e dos atlantes uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, o que você poderia falar para a gente? O bom e o ruim está em tudo, né? Sim. Eu diria que os lemurianos... Não sei também se isso é ruim, às vezes as coisas são como elas são. Então, ruim e bom é a gente que dá qualidade de bom ou ruim. Mas os lemurianos, houve um descompasso no processo ascensional. Muitos lemurianos ascensionaram muito e muitos não. Então, isso foi o que gerou realmente o grande conflito dentro da Lemúria. Agora, já o povo atlantes, o excesso de materialismo, o encantamento, a adoração à matéria, eles entraram realmente no processo de adoração à matéria. A Lúcia acha isso ruim? Eu acho. Eu acho adoração terrível para qualquer coisa. Para matéria, para espírito. Eu acho adoração uma coisa ruim, para mim. Dentro do que eu acredito, eu procuro não adorar nada. Essa coisa dessa adoração muito ilusória, que fecha os nossos canais para raciocinar, é uma coisa que eu lido bem. Então, para mim, dentro da história que eu conheço deles, esse foi o que fez eles irem tanto por essa busca, por esse encantamento da matéria, que se desconectaram de uma parte importante da espiritualidade. Ecologia é espiritualidade. Meio ambiente é espiritualidade. Espiritualidade é um espiritismo. Espiritualização é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade tem muito a ver com cidadania. Tem a ver com respeito. Tem a ver com a necessidade de estudar. Você estudando, você conhece. Conhecendo, você respeita. Então, eu acredito que foi exatamente essa pegada que está acontecendo de novo em nosso planeta. Aqui está acontecendo praticamente isso, na Terra. Então, já dá para estudar os antigos para não refazer esse problema de novo. O que será que acontece? Que é a minha grande pergunta. Será que esse espaço do universo é assim? Será que é isso que tem que ser? Um povo vai, ascensiona, vai embora, vai para outras dimensões e outros recomeçam. Porque a origem, desde a época da Lemúria, a origem de tudo isso, vamos falar um pouquinho de antes da Lemúria, tudo bem? Então, a origem de tudo isso foi planetas superiores que não conseguiram, que ascensionaram. Que existe ascensão planetária também, que é o deslocamento do próprio planeta. Ele vai ficando tão mais sutil, tão mais sutil, que vai entrando em outras frequências universais e há um deslocamento desse planeta de local para outras dimensões. Então, o início disso tudo, desse planeta abersário, que já se chamou Lemúria, Atlântese, hoje se chama Terra, teve tantos nomes, são 14 civilizações. O início de tudo foi um planeta que dimensionou, foi a outras dimensões e houveram pessoas que não ascensionaram, não foram junto desse coletivo, não conseguiriam, não conseguiram se deslocar. E foram trazidas para o planeta Terra. E eram seres muito etéricos. É isso que dá origem lá atrás, lá atrás, na Lemúria. É isso que vem dando origem. Eles foram ficando nessa estrutura desse planeta tridimensional e foram, ao conviver com tudo que tem aqui, com a gravidade, com os gases, com o oxigênio, com os minérios, esses corpos deles, a cada geração, foi ficando cada vez mais concreto, a ponto de chegar a um nível de concretude do Lemuriano, que continuou o processo de materialização, que chegou a um nível mais concreto do Atlântese. E hoje, terráqueos, que somos um povo materialmente considerado o mais concreto desses três que nós falamos aqui.